Salve, salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda ao canal Corinthians do Universo e seja também muito bem-vindo também. Galera, hoje a gente vamos falar do Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo. O que ele fez tá errado, beleza? Só que antes que eu comento dessa polêmica aí, a única coisa que eu peço em troca com vocês, galera, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação pra estar recebendo os próximos vídeos. Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Surpreendeu um total de zero corintiano. Primeiramente, já pra começo, ele é profissional, ele treina aonde ele quiser, só que o problema não é ele ir pro Flamengo. O problema é ele ter saído de uma forma desleal com o Corinthians. Mano, o cara inventou um monte de desculpa, usou problemas familiar, falou um tempo atrás que ele queria estar no Liverpool, mas infelizmente eu tô no Corinthians, agora você não tá mais, agora você tá no Flamengo, você foi pilantra, você traiu, porque a torcida do Corinthians, do Vitor Pereira, ela sempre te apoiou, te incentivou, te abraçou, pra você simplesmente fazer uma merda dessa, né, parece que a sogra dele tá bem de saúde, tá ótima, né. Mano, ele foi pro Flamengo por dinheiro, tá na cara. Ele simplesmente, ele poderia ter falado assim, Ô, Duílio, é o seguinte, ó, infelizmente eu não quero ficar no Corinthians, não gostei daqui, quero voltar pra Portugal pra cuidar da saúde da minha família. Ou se não, ele falasse assim, Duílio, ó, infelizmente eu não quero ficar no Corinthians, não gostei daqui, não consegui me adaptar, eu quero ir pra um time melhor, pra um time que tem estrutura e que também briga por título. Meu, se ele tivesse falado isso, as duas frases que eu falei, cara, eu não ficaria tão nervoso, tão, mano, ia ser tudo bem. Ele não foi homem e ele não teve caráter o Vitor Pereira. Essa é a verdade. Entendeu? É, e na minha visão, ele não vai durar um ano no Flamengo, os caras vão mandar embora ele, porque, mano, aqui se faz e aqui se paga. Mano, imagina só, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena e a torcida do Corinthians monta aquele moisaicon escrito VP Traidor. Porque, mano, nem Judas foi tão traíra igual o Vitor Pereira foi. Essa é a verdade. E, mano, vida que segue, não quero mais saber desse cara no Corinthians, né, o Corinthians é muito maior que qualquer jogador. Mano, e deixa ele no Flamengo, mano, esquece esse cara, mano, esquece. Se você gostou desse vídeo, galera, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação pra tá recebendo tudo aqui. Mano, escreve aqui que o Vitor Pereira foi pilantra, mano, faz aí, vai. E valeu. Tamo junto. Vai, Corinthians.